A obra da trincheira na entrada do bairro Padre Urico em Francisco Beltrão iniciou em junho com a proposta de melhorar o trânsito e evitar acidentes no local. Mas segundo os moradores do entorno da construção, até agora ela só trouxe dor de cabeça para algumas famílias. Quando está chovendo é barro e quando está o tempo bom é pó. E aqui está um caos, a gente não pode sair na sacada porque é um pó e não podemos nem abrir a garagem porque entra barro. Segundo os moradores, trafegam por aqui diariamente cerca de 5 mil veículos pela rodovia e para acessar o bairro onde residem 7 mil pessoas. Manter a casa limpa por aqui é impossível segundo eles. Além disso, em algumas delas já estão aparecendo rachaduras devido ao tráfego de veículos pesados. Surgiu várias rachaduras, eu estou aguardando ali, não dá para mim fazer nada, inclusive aqui no chão, nas paredes da casa tem várias rachaduras. Eu estou aguardando para ver até onde vai essas rachaduras para mim ver uma solução com a prefeitura amigavelmente. Nessa rua a prefeitura abriu um desvio e foi aí que começaram os problemas na casa da dona Santina. Para tentar evitar a entrada do pó e lama, a moradora mantém a casa bem fechada. Totalmente fechada. Aí às vezes alguém pergunta, ah, mas tu não estava em casa? Estou fechada. Não tem como abrir, é pano embaixo da porta, é casa fechada. Não tem como abrir a casa. A vizinha dela vê essa cena todos os dias nos móveis. Por isso já alugou uma casa em outro local. E vai deixar a residência. No momento ela já alugou uma casa e vai ter que sair da propriedade aqui, vai fechar e vai se mudar. Aqui não está dando? Não, não tem mais condições de sobreviver. Sua filha vai deixar a própria casa? Vai, vai deixar a casa. A situação ficou tão complicada que os moradores chegaram a fazer um baixo assinado, onde colheram mais de 200 assinaturas e levaram em reunião para a administração municipal. Porém, segundo eles, o prefeito afirmou que nada pode ser feito. São 60 famílias que diretamente são prejudicadas com a poeira ou com o barro. E nós gostaríamos que a prefeitura ou adequasse isso aqui de alguma maneira ou abrisse outro lugar para a passagem de veículos também ou se está pronta a pista de lá que liberasse a pista. De acordo com os moradores, se nada for feito, eles vão realizar um protesto no local. Eu estava tentando conversar com o pessoal para nós trancar essa pista aqui. E daí não tem mais fluxo aqui. Ou eles vão ter que dar um jeito ou alguma coisa nós vamos ter que fazer para poder trancar essa pista aqui. Alguma coisa vai ter que ser feita.